Música Bem vindo a um Jack 5 quase todo dia E hoje nós estamos aqui com o Jefferson, né? É isso aí Que voltou recentemente de viagem e está em plena operação agora Em plena atividade agora E daí a gente vai criar agora várias coisas E vamos, tipo de uma promoção Mas para mostrar a capacidade dos nossos artistas de criar E de fazer coisas com muito detalhe, né? Então mostramos o Jailton Que é um aluno E esse é o trabalho do Jefferson Que já passou pelo curso, fez todos os games E agora Ela está fazendo até 10 centímetros Essa tatuagem dá para fazer No preço de hoje, R$100,00, dá para fazer? Dá para fazer R$100,00 em uma sessão só, direto Então hoje é dia 16 de outubro, né? É isso? De agosto De agosto, né? Então, gente, 16 de agosto Essa oferta é válida mais ou menos para um mês No máximo Então o pessoal que quiser fazer A pessoa que se identificou, né? Essa é uma tatu feminina Então em até 10 centímetros Está em oferta Apenas R$100,00 com o Jefferson Então qual que é a ideia? A ideia é fazer vídeos Antes, durante e depois Porque essa é uma forma Da gente mostrar realmente A capacidade dos nossos profissionais Então o estúdio de X5 Adota esse sistema E as pessoas têm que mostrar nos vídeos E a própria Anvisa E as próprias autoridades sanitárias do Brasil Têm exigido pelo menos 90 ou 80 horas comprovadas de curso E aqui a gente faz melhor que isso A gente prova em vídeo Então Ele fazendo a sua página, né? Fazendo o seu acervo Está oferecendo aí Essa criação dele Por R$100,00 Mas essa oferta é válida por tempo indeterminado É... Indeterminado não É um mês, né? Isso, por um mês É, então agora é 16 de agosto Vale até 16 de setembro Então galera É... Assistam os vídeos Inscrevam-se no canal E... E até o próximo Jack 5 Quase todo dia E aí vamos fazer essa tattoo com o Jefferson Vamos aí, vamos aí E mostrar aí o antes Que é isso aí A criação Durante fazendo E depois descatrizado Pra gente ver como é que é Então galera Até o próximo Jack 5 Quase todo dia Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri